Minha gente, simplesmente a gente foi convidado a conhecer um navio de guerra. Navio de? Patrulhamento. Patrulhamento. Ele tá em missão de paz. Ele tá em missão de paz e a gente vai conhecer agora. Eu tô levando duas crianças que estão saltitantes e nós somos os pais que estamos levando. Você já sabe, né? É você. É meu curso aí no marco de vizinho. É. Perto da... Dá uma voltinha aí, vou filmar que vira. Ei, vem, chega. Vamos, minha tropa. Sim, bora. Vamos, tá paz. Tchau, 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 tchau. Ai, meu Deus. Que legal, cara. Jurei que eu ia subir assim na escadinha. Pode ser, tá bem, cara. É um macadão. Vamos ver se vocês conseguem aproveitar e ter um pouquinho aí da... Entender um pouquinho aí do nosso dia a dia. Tá bom? Muita gente tem. e aí e aí aponta lá para ira mover se vê a capela lá ó Tô vendo aqui os barroquinhos ali, ó Vem pra direita, vira, vira Vixe, tô tonta já Dá pra ver tudo Pra você conseguir Eu tenho um labirinto Então já é uma coisa Tem um pouco casando lá Então tipo, você ainda Em torno da onda e tá sendo apresentado Aqui nesse display, cada um deles Aqui a gente vê a ilha, sentindo ali, ó Não foi um vídeo não, hein Quando é um outro navio, ó, tem uns menores aqui Porque esse que ela tá, ó A gente consegue perceber, né Então, não consegue Ele consegue Tem um pontinho aqui, ó, é uma embarcação Que tá de próxima Aí esse, como ele tá em verde e amarelo aqui Aí em função do AIS Rapaz, é uma blitz ali Ei, meu amigo, agora assuma As suas consequências Assuma a responsabilidade Agora você aguenta, meu amigo Você Você não disse que queria dirigir? Agora, ei, fala com o guarda Ei, vai falar Porque o guarda eu não sou vagabundo Não sou delinquente Ó o pai, ó Olha Pega e como não pode dirigir Arrumou um dublê do Max aqui Eita, eita Né, Max? Ó, tchau